Oi, pessoal, eu sou a Luciene e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o curso de astral de ringue, que eu fiz com o Felipe. Bom, eu já sou terapeuta do som, e quando eu busquei o curso, eu busquei para aprofundar um pouco mais nos conhecimentos, ter uma outra percepção daquela prática que eu já realizava, poder também ter essa conexão com os cristais, até então eu não trabalhava com as taças de cristais, e esse foi o meu objetivo, minha busca inicial. Tive referências do Felipe, fui então lá fazer o curso. E nesse curso eu me surpreendi muito, assim, eu consegui ter uma grande conexão com a minha essência, com o meu ser, foi extremamente libertador, ao mesmo tempo eu tive vários despertares lindos, assim, então foi uma iniciação, foi muito intenso. E o Felipe, ele faz isso com muita beleza, com muita maestria também. O curso, ele tem uma bagagem teórica densa, mas que a gente passa pelos dias, passa pelo curso sem perceber essa densidade toda, porque o Felipe faz isso com muita leveza, com muita sabedoria. Ao mesmo tempo, ele consegue trazer todo esse conteúdo teórico, trazer também esse olhar acadêmico, trazer literatura, pesquisas científicas e conectar isso tudo, né? Integrar isso tudo com a espiritualidade, com o sagrado, com o belo. Então, a cada momento do curso era um uau! Caramba! É assim, que lindo! Ele trouxe muita beleza, muitos despertares, e sem dúvida nenhuma, agregou muito para a minha prática do dia a dia como terapeuta, e para o meu sentir, o meu viver como pessoa, né? Foi um curso muito importante para mim, né? Uma etapa muito importante aí da minha trajetória. Então, recomendo, né? Tanto para terapeutas, como para quem quer ter um momento de despertar, aprofundar no autoconhecimento. É um curso muito belo e feito com muito amor, muita dedicação. Vale muito a pena, foi muito especial. Gratidão, Felipe, um beijo para todos.